Não vou dizer que meu governo não tem corrupção, que a gente não sabe o que acontece muitas vezes. A gente vai até explicar sobre a segurança, que a gente trabalha em cima da segurança e sigilo também. Então eu posso buscar... Se tiver qualquer problema no meu governo, a gente vai investigar isso, tá? Eu não posso dar conta de mais de 20 mil servidores comissionados, ministérios com 300 mil funcionários... A Gale e Maurício são pessoas honestas, tá ok? É tudo isso, não quer entrar...